Aplausos Tu, certas vezes eu respondo Do jeito que posso e sei que não posso Deixar cair no chão E é sempre um mistério Este vai e vem Mas não atires para longe Que o jeito é pouco Em posição à nossa diversão Queres mais ação E menos conversa Na-na-na-na-na-na-na-na A competição É o que menos interessa Me menos interessa De frente, de frente Bate que bate Recebe de frente O que vai de mim para ti Frente a frente Bate que bate Bate que bate Recebe de frente O que vai de mim para ti E se falhar a primeira Não vires, não me vires as costas E não Não leves a peito Mas é que por defeito Mas é que por defeito Fico de jeito Não são reação Queres mais ação Queres mais ação E menos conversa E menos conversa E menos conversa Frente a frente Frente a frente Bate que bate Recebe de frente O que vai de mim para ti Frente a frente Frente a frente Frente a frente Bate que bate Bate que bate Frente a frente Frente a frente O que vai de mim para ti 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 Na na na... Frente ao frente Bate, abate Recebe e defende O que vai de mim para ti Frente ao frente Bate, abate Recebe e defende O que vai de mim para ti Frente ao frente Frente ao frente O que vai de mim para ti Sente, sente Bate que bate O que vai de mim para ti Sente, sente